Um deficiente físico de 57 anos foi agredido por cinco adolescentes ontem à noite no terminal rodoviário de Rio Preto e câmeras de monitoramento registraram a agressão. O homem estava no terminal urbano por volta das nove e meia da noite desta terça-feira, quando os adolescentes se aproximaram, arrancaram a muleta da vítima e a derrubaram no chão. Mesmo com o homem caído, as agressões continuaram. Algumas pessoas tentaram conter, mas os menores ainda atingiam o deficiente com chutes. Os agressores foram levados até a central de flagrantes pela Guarda Civil Municipal. Segundo a ocorrência, os adolescentes disseram que cometeram o ato porque teriam visto o homem levantando a saia de uma mulher que estava no local. Mas ela não foi identificada. Com idades entre 13 e 17 anos, todos os menores foram apreendidos e aguardam decisão da justiça. A vítima foi socorrida até a Upa Tangará, onde recebeu atendimento e está em observação. Bom, como foi dito, os menores foram apreendidos e levados para a central de flagrante. Agora à tarde, eles serão ouvidos na vara da Infância e Juventude.